O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança, porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar, cheio de nós na garganta E se você eu nem pensar Pouco a pouco o coração é perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha Eita, como é bom relembrar Aposto que tá passando um filme aí na sua cabeça Apaixona Marida Diretamente do Pau 3 Vem Como pode ser gostar? De alguém E se não alguém Não sei se Ficou desejando nós Gastando o mar Quando só postar o mais ninguém Devei Peço tanto adeus Para Esquecer Mas só te pedi Me lembro Minha linda flor Meu jardim será Os melhores beijos Serão seus Meus Sinto que você É Ligado A mim Sempre que tô indo Volto atrás Tô entregue ao ponto Estar Sempre Só Esperando um sim Nunca Mais É É Tanta Graça Lá Fora Passa O Tempo Sem Você Mas pode sim Ser Sim Amado Que tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Conte Adela O Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Na, 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 na Na, 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 na Eita que o coração aperta, hein Apaixona com a Laninha Vamos relembrar esse aqui comigo Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar E o meu amor é imensidão Quando a chuva baixa Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou teu e fim, e o meu amor é imensidão Laninha show Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrar com outra mulher Os bonecos dele eu já perdoe mais Eu vi a cara dele e vou mostrar como se faz Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrar com outra mulher Os bonecos dele eu já perdoe mais Eu vi a cara dele e vou mostrar como se faz Puxa Jorge Levi Eita porração Tô de olho em marido, presta atenção Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrar com outra mulher Os bonecos dele eu já perdoe mais Quero ver a cara dele Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrar com outra mulher Os bonecos dele eu já perdoe mais Eu vi a cara dele e vou mostrar como se faz Uma mulher traída é pior que um vulcão Em plena erupção Ele não merece o amor que lhe dei Chega eu me dansei De aguenta a santa decepção O marido não tem jeito não É só porroca, chace, mulher E desse jeito pega fogo Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrar com outra mulher O boneco dele eu já perdoe mais Quero ver a cara dele e vou mostrar como se faz Hoje vai pegar fogo lá Se eu pego o marido agarrar com outra mulher O boneco dele eu já perdoe mais Quero ver a cara dele e vou mostrar como se faz Eita, porrazão! Desemprega, Jorge Levi! Esse daqui eu amo demais Alguém, Maria! Dá logo vontade de tomar uma, viu? Só sucesso pra você Agora é Apaixona, vai! Não vou Nunca mais me entregar A qualquer pessoa Que finja me amar Porque amor não é coisa de brincadeira Às vezes não é verdadeiro Ele maltrata Ele maltrata E me faz chorar Você diz que me ama demais Mas todos os motivos faz parar pra pensar E seu amor às vezes me faz sofrer Porque não é verdadeiro Ele maltrata Ele maltrata E me faz É, é ela, minha Agora é ela É, é ela, minha Agora é ela Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Tá pensando que já é dono Do meu bem querer Só porque te olhei não quer dizer que eu quero Amar você Amor, amor Se pensa que é com que é só chamar que eu vou E o que você quiser só pedir que eu vou Se fica não resiste ao seu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse corpo bate forte um coração Comigo não Comigo não Comigo não Planinha show Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A nossa fé foi maior e eu me entreguei A outro alguém Nós somos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu Amar O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom amor O homem que eu encontrei E me mostrou o que está no amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou foi tão bom amor Oh, 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 oh Quero que você me leve na estação Assine com a mão e diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus Palavras não bastam Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone Na minha mão Do tanto que eu te queria Eu peço que nunca bastava Essa proximidade não dava Perdi no que era real No que eu inventei Reescrevi as memórias E o tempo nunca bastava E o tempo nunca bastava E o tempo nunca bastava E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone Na minha mão Na minha mão Assim o coração não aguenta, hein? Esse turu, turu, turu Aqui dentro E faz turu, turu Quando você passa Meu olhar decora Cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu férgio e coração Acelera o batimento E faz turu, turu, turu Turu, turu, turu Se esse for o tatuado no meu peito Tudo, turu, turu, turu Não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Sem amor Sem amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar Que é você Chega Desse turu, 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 turu Vim me atormentar Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica E quem poderá prever Um amor sempre visível Sinto falta desse Turu, 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 turu Voltando no tempo Relembrando nossa infância Nossa adolescência Ai, como era bom Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz Se o coração diz que sim A paixão Como pode o outro dizer não Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus secretos Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus secretos Você que marcou demais pra mim Amo ouvir quando tô em casa de boa E resolvi Colocar na nossa pegada do forró Pra gente curtir junto Vem, apaixone Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Será do extrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza, então A alegria que me dá Isso vai se eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que segure Dessa pessoa Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Falle Falle Tonight Falle Falle Tonight Falle Falle Phousse Tonight Se você sair, por favor não feche a porta pra poder voltar Não rejeite esse amor que tenho pra te dar Não reclame por favor, amor esse é meu jeito Eita, essa que lembra tanta coisa boa E vocês? Seu cheiro está em meu lençol, teu gosto ainda está em mim Me diz como é que eu posso amar, como posso desejar, querer alguém assim Se você sair daqui, eu sei que morro de saudade Me diz como fazer, como controlar tanta vontade Quem é que vai chegar pra saciar a falta dos teus beijos Saber me abraçar, fazer até a chama do desejo E se você sair, por favor não feche a porta pra poder voltar Não rejeite esse amor que tenho pra te dar Não reclame por favor, amor esse é meu jeito Mas se quiser ficar, vem correndo atrás de volta teu amor pra mim Não demore, não maltrate, não me deixe aqui Que outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Oh, vontade de tomar uma, meu Deus do céu É só tu certo Segura esse baú 3 que não tá fácil pra mim também não, viu? A gente sofre sem nem saber porquê Só relembrando coisas boas Agora é ela Já pedi pra você não brincar com o meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarregue em mim Toda a sua ilusão Aparece e de repente vai morar E o meu coração de novo Sofre demais É sempre assim Quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais Pra desistir De lutar contra o coração Me diz O que que a gente não faz por amor? O que que eu não faço por você? Não há lógica e me engasgar O que o coração Te quer de novo O que que a gente não faz por amor? Já fiz mil loucuras por você Mesmo sabendo que é tão bom do seu amor Eu te aceito Adorei a ela E ao mesmo Sempre vou Eu te aceito Algum tempo atrás Eu joguei não mais amar Entregar a mais ninguém Não me dá como eu me dei Mas o destino sempre tem Ver surpresas pra quem não vê E uma simples desilusão Que fecha as portas do coração Sorri Sentir Verdadeiro amor em mim Pois você chegou Foi Me fazendo esquecer a dor Tomou-me em seus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém E só no olhar Me diz o quanto a paixão Faz bem Não haverá motivo algum Pra abalar o nosso amor Eu quero sempre mais Seu amor 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 Foi Me fazer Me esquecer a dor Tomou-me em seus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Vem diz o quanto a paixão Faz bem Faz bem Faz bem Se você quiser voltar Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração Oh meu amor Volte antes que eu enlouqueça Solitão Que você deixou Já foi demais Já me fofocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor Que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa Negar Que eu te amo Porque a dor Que dói No peito É amor E não Tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa Negar Que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Se você quiser voltar pra mim Olha pra ele e diz Eu sou cachorrão Au, 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 au Vou te mostrar o meu instinto animal Au, 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 au Eu, bem que eu te avisei Pra não se apaixonar Que no outro dia Eu não ia te ligar Era só um lance Coisa de momento Mas virou chiclete Desse jeito eu não aguento Te vi na festa E tava tomando um copo de cerveja Levantei o copo e te chamei Pra minha mesa Levante o copo de uiz Olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Levante o copo de uiz Olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Vou te mostrar o meu instinto animal Vou te mostrar o meu instinto animal Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão E todos falam que eu não vivo no mundo real Meu patrão me fala que eu sou cara de pau Só porque gosto de curtir, gosto de dançar e viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar, é paga todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando se morre, nada se pode levar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de pau Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Agora eu não vou trabalhar Eita tempo bom Gatinho, cê gosta mais de Red Label Oh, aliás Oh, aliás Gatinho, cê gosta mais de Red Label Oh, aliás Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh Ice Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh Ice Vem, vem, vem Ice, 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 ice Ice, 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 ice Se vá! Agora é ela Só relembrando o sucesso Ela é a minha Gatinho, cê gosta mais de Red Label Red Label, oh Ice Pra ti, cê gosta mais de Red Label, oh Ice Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh Ice Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh Ice Gatinho, cê gosta mais de Red Label, oh Ice Gatinho, cê gosta mais de Red Label, oh Ice Com o Ice, o Ice, o Ice e só Não vai beber da ninguém Vem, dança, porro Vem, dança, porro Vem, com a maninha também Elas gostam mais de as picas, com isso elas caem Elas gostam mais de as picas, com isso elas caem Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu afé E é pra gente beber e depois para gadar, parará, parará E depois para gadar, parará, parará Hoje tem barra, vou fazer movimento, tá no meu apartamento Entrou gostou, amou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, vou moer dormir, mas é bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar E a cachaça subir, faz mesmo zoom Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Quem tá solteiro que vai tirar o pé do chão aí, vem que vem Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu afé E é pra gente beber e depois para gadar, parará, parará 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 Marrita! Agora é hora de você se declarar pro seu mozão e cantar sim Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar Seu coração Eu sei Eu sei Uma pitada de romance É sempre bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite no ar Na manhã de um domingo a beira lá Diga sim pra mim Traz-se-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu prometo sempre ser seu abrigo Na dor Na dor Sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vim em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Eu sei Se não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida E o meu amor Realmente Sempre foi ela Respeita a história Glória Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei Foi sem querer Magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você Meu amor Meu amor Ultrapassou limites Liguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma geme É você Se foi sem querer Que eu magoei Tanto você Não sou mesmo pra O meu coração Nem o meu amor Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém cantar sim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você E o meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea Era você Agora é ela É a fiaf É por isso que eu digo Só vai bebendo Eita, pausão Vamos relembrar Apaixona Eu fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos Meu amor Será que foi em vão Os sonhos Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Amor É que é só A parede Sem luz Sem luz Essa história começa mais ou menos assim Que tal a gente colocar em prática Aquilo que já começou Simbora Não faz assim Não me toca assim Mas a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo Mas amor espera Te amar no meu pescoço Zap desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade avançar Às vezes aciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade Te dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso você vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sim e igual E aí e aí e aí e aí e aí A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sim e igual E aí 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 e É, é você mesmo Sempre foi Acima dessas dúvidas, mentiras que um dia eu vivi Tu és o melhor desses problemas Me dá desgraças pros seus sonhos que um dia eu já vivi Tu és o melhor desses dilemas Tu és o erro bom que não pode ser exposto Estabilizado normal e é isso que dá gosto Tomei o depender, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço, te faço inimigo De todos os meus erros o melhor tu és De todas as razões és o pior De todas as angústias a maior De todos os amores que fosse maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, bom, bom E você tem um erro bom, 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 bom Levanta a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil desmatelado? Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá mamãe, vai jogar pra cá pra lá Minhas irmãs todas casaram, eu não tô nem ligando Prefiro ficar só do que alguém me perturbar Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, meu canto pode amar Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, meu canto pode amar Levante a mão pro céu e diga obrigado, vai Eu tô solteiro, meu canto pode amar Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Essa aqui vai especialmente pra todos desmatelados da laninha Vem, agora ela vai Só na sua voz, chama Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar a prima Que hoje tem o quê? Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Tô com a tina Puti, puti Na beira da piscina Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Puti, puti Tô com a prima Puti, puti Na beira da piscina Chama! Agora é ela, vai! Agora é ela Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar a prima Que hoje tem Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Tô com a tina Puti, puti Na beira da piscina Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Tô com a tina Puti, puti Na beira da piscina Ole, 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 ole Oh, la, la, oh, la, la Ole, 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 ole Oh, la, la, oh, la, la As meninas vão trazer Vodka e cerveja Os meninos vão tomar Black, lady E hoje vai Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Agora é ela É a Laninha Diga comigo Sempre foi Chama Eita, sucesso Quem nunca amanheceu De ano forró Curtindo essa aqui, hein É bom demais Vem com a Laninha Ei, gatinha, amor Vamos sair Eu quero me divertir Tu tá negando, é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita e liberado Ando de carro e é financiado Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Ei, gatinha, amor Vamos sair Eu quero me divertir Tu tá negando, é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita e endinheirado Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Eu vou procurar outra Não, não, não Quero sair com você Tá pensando o que eu quero Não admito Pare com isso Saia fora Eu quero compromisso Não tô ouvindo o seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo Porque eu não quero Ficar falando No mundo, não Não quero sair com você Tá pensando o que eu quero Não admito Pare com isso Saia fora Eu quero compromisso Não tô ouvindo o seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo Porque eu não quero Ficar falada No mundo inteiro Diretamente do pau 3 Pra vocês É pra tocar no par Então vai Eita que essa aqui mexe comigo, hein Tenho certeza que com vocês também Sucessos eternizados da nossa rainha Canta comigo, apaixona comigo Agora é Marida Marida Já não sei Se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não Sinto verdade Será amor Ou será paixão Ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença não Sinto verdade Será amor Ou será paixão Quem tem ciúme diz Eu morro de ciúme Ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente O meu coração Será amor Será amor Ou será paixão Ah Morro de ciúme Ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor Ou será paixão Ah Mais um hino pra gente relembrar Igual a linha Ah Eita que esse pau O três tá diferente Me chama O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Eu lembro teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços Quando estou em teus braços, teu calor Me aquece e me envolve o teu amor Fazer um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Não Eu não encontrei Não encontrei Jamais Sem maria Vontade de tomar uma Eu na do céu só vai bebendo com esse pau treino Tchau, tchau. Me pega, me olha, me beija, faz de mim o que quer Me chama, me toca, gostoso, faz de mim sua mulher Carinho é bom demais, o amor que a gente faz É tão lindo, eu não consigo esquecer Parece sempre a primeira vez Como a primeira vez que eu te amei Foi forte demais Quando me entreguei Não voltei atrás Por um instante já foi o bastante Pra sempre te querer mais Uma primeira vez que eu te amei Foi forte demais Quando me entreguei Não voltei atrás Por um instante já foi o bastante Pra sempre te querer mais Uma primeira vez Agora é ela É ela mesmo O seu grande amor Sou eu Sou eu E você sonhou Sou eu Sou eu Paraná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná- Sua mão, meu cabelo Que sabe deslizar teu corpo inteiro Pra me dominar, pra me dominar Sei que ainda perde sono ao sonhar comigo Quer desabafar um dos seus amigos Só não tem coragem de se declarar O seu grande amor Sou eu, sou eu Quem você sonhou Sou eu, sou eu Abra os seus olhos e veja Que nunca é tarde pra amar E quando morrer de saudade Pode me procurar Pararurá, pararurá Pararurá, pararurá Pararurá, pararurá Eita, que essa aqui é aquele forró raiz Pra você dançar bem agarradinho É bom demais Então me chote com a Aninha, vai Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava assurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com seus gemidos E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana É daquele jeito É dois pra lá É dois pra cá É com a Aninha Eita, pauzão, menino Tem que respeitar Só as melhores Eita, que essa letra aqui É a pura verdade da vida Nessa vida a gente não leva nada Então vamos viver, vamos ser felizes E vamos fazer o bem E dançar muito forró Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da morro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter um estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E amei apressado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém E me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Eita parrazão É bom demais É sucesso De ontem, hoje e sempre Serão pra sempre marcados E a gente vai se encantar com vontade Lembrando só de coisa boa Na minha casa tá sobrando espaço Na minha casa tá sobrando o quê de sobra tono na parede De amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é a hora O povo O povo, nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir de mal Chega marido Chega marido Ele gosta Diretamente do pau 3 Pra gente lembrar esse grande sucesso Agora eu Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhas do amor Eu e você E as batidas no nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te peguei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor 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 Oh, 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 oh Lá de ação Marido A paixona com a lenha, velho Mais sucesso Alô Amor Fala comigo Alô Eu liguei só pra ouvir Sua voz Alô Eu também tava pensando em nós Você Foi demais Foi demais Na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não finge mais Eu só te dei o meu amor Alô Alô Eu liguei só pra ouvir Tua voz Alô Eu também tava pensando em nós Você Tá sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de qual Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo teu suor Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Quem lembra dessa aqui, hein? Eita, tempo bom! E aí? Você vai ou não vai? Me conta Diz Ei! Tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Ah, ah Não quer por quê? Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não Chama! Agora é ela É a Laninha Diga comigo Sempre foi Ei! No meu carrão Vamos sair Tem a Laninha Todo mundo vai curtir E aí? Lá em Marli Tem que avançar de galo Vem! Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei! Tem duas negas E aí? Vamos arrastar Vamos arrastar No chão na duas A gente bota o bicho lá Quem é tu? É boiolão Tu vai ou não? Diz aí! Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Minha mulher não deixa não Minha mulher não deixa não Vai na frente Rapaz Quando o Alaninha toca todo mundo Vai Abre Fiquei tapendo que a galera ainda é dor Quando o Rosário toca todo mundo grita Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aú Minha mulher não deixa não Minha mulher não deixa não Superboy Pra tocar seu coração É só você tomar uma com vontade Vem Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Apoio Eita que essa aqui é a cara da minha família Dia de domingo Todo mundo reunido Curtindo essa aqui, ó Só recordações Apaixona Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desacessar Tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado Noite sem lua Vida vazia Que sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia Vida vazia Sucesso de ontem, hoje e sempre Como é bom relembrar É a Laninha Agora é ela Vem, vem, vem Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou o fim A você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo ou outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo ou outra Tente entender Tentando diz que vai voltar Tentando diz que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Ficar bem juntinho Ficar bem juntinho Nunca mais nos separar Se foi eu, então me diga Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo ou outra Tudo ou outra Tudo ou outra Transformar Transformar em dor Ficou vazio a existir dentro de mim Tudo tão errado assim Não quero aceitar o fim Se existe amor Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Só uma chance E nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seus sorrisos Era meu paraíso A luz do sol No amanhecer E agora se distante Não sou mais como antes Eu não tenho forças Pra viver Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Só uma chance Nada mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Como aceitar Se existe amor Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Frio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Não sei mais Não sei nem quero viver Não sei Não sei mais Não sei nem quero ficar Sem o teu amor Eu não sei Eu não sei o teu amor E no real Ruas vazias Em passos lentos Desistir Pois em toda a cidade Chovia Chovia Coração Cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão E na ilusão As luzes da cidade Eram flechas de ansiedade No desejo de te ver Aparela Aparela No lixo O coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Tô curando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flechas de ansiedade No desejo de te ver Tchalalalala 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 Coração Cercado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Meus amores lindos Obrigado por todo carinho Obrigado por tudo Que são tudo na minha vida Amo demais Já tomei porques por você Por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçando com a foto do ar Beijando e pedindo Pra sonhar com você Eita Tchalalalala Marino 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 Quem disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado, tudo se transforma, o importante é amar Já tomei borris por você, já virei noites pensando em você Já dormi abrazado com a voz sua, beijando e pedindo pra sonhar com você Já chorei noites por você, já virei noites pensando em você Já dormi abrazado com a voz sua, beijando e pedindo pra sonhar com você Chama, dá-se risca-faca, e é bom demais Eita, Paulo, tem diferente, menino De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Olha que pano, risca-faca, que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra Tomei aí Olha que pano, risca-faca, que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra Tomei aí Quem lembra dessa aqui, hein? Apaixona com ele Escolhi da dedo pra vocês Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão Muitas vezes demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Isso não se faz A minha ilusão Segura o coração É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Vão dançar Eita, por favor Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Comece seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar e você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou em casa, quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Agora é ela É ela minha Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que Eu não sei por que Foi te dar o meu amor Se você não ao menos quer me ver O que eu sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também? E como eu sofre por você também? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Tu vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Cuidado, que o mundo dá muitas voltas Só sucesso aqui no baú 3 da Laninha Vem curtir comigo Bom demais, hein? Opa, razão! Toda vez que você vem me ver Não sei o que fazer pra te agradar O seu palco só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder O desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar no tempo É esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o seu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é fogo pra te amar Todo tempo é fogo pra te amar Eita, que essa aqui é um hino do nosso forró Para um bom forrozeiro Forrózinho, deixa aqui dançando bem agarradinho É bom demais Simbora! Pra gente relembrar Sucessos eternizados Nossa amarilha, nossa estrela Vem comigo Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Vou me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eita sucesso Igual aninha Agora é ela Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Do momento eu devo estar feliz achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Mas sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vir a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estão te entregando Pus as malas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assume as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queria reviver o nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade E aí vai chá Agora é ela Ela é minha vez Mas hoje somos só metade Mas hoje somos só metade Não tem mais Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tava errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperditar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Essa aqui marcou demais, hein? Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor Oh, 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 oh E ando sozinha Sem saber aonde ir Se eu sou seu nome mais E não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, foi meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Então vamos viver um sonho a mais Só quero você e não vou querer ninguém jamais E não vou querer ninguém jamais Só quero você e não vou querer ninguém jamais Então vamos viver um sonho a mais 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 E aí 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 E aí